O Conselho de Ministros apreciou nesta quinta-feira em Luanda a proposta de lei de reprodução humana medicamente assistida, diploma a ser submetido à Assembleia Nacional para a discussão e aprovação. Trata-se do diploma que regula a utilização de técnicas de reprodução humana medicamente assistida, designadamente inseminação artificial, fecundação laboratorial ou fertilização in vitro. O Conselho de Ministros aprovou ainda para o envio à Assembleia Nacional o relatório de balanço de execução do Orçamento Geral de Estado referente ao terceiro trimestre de 2020. No domínio das finanças públicas, aprovou as regras de execução do Orçamento Geral do Estado para o exercício económico de 2021. Em relação à segurança rodoviária, foram aprovadas as regras de aplicação, instalação e sinalização das medidas redutoras de velocidade e alcaumia de tráfego.